Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece eu sou o Igor e nesse vídeo aqui galera eu vou mostrar pra vocês a localização do vendedor de haki aí no CE2 pessoal aonde o vendedor spawna pra você estar comprando aí os haki lendários ou então os regulares também que tem umas cores bonitas aí eu tô usando o do arco-íris né que pega lá no CE3 que já tem um vídeo aí no canal também pessoal então galerinha saindo do café aí ó, vocês saem do café direto em direção à zona verde pessoal lá eu vou mostrar onde fica o primeiro lugar aonde o vendedor spawna chegando aqui pessoal na zona verde ó, aqui onde fica o NPC que a gente vai potecer o mundo pra quem não sabe o vendedor fica nesta localidade aonde eu tô ele fica bem aí mesmo em cima dessas pedras se ele tiver aí vocês podem estar comprando dele mas infelizmente ele não está aí agora e galera a segunda localização nós estamos indo lá para o cemitério basicamente dentro do barco então simbora pra lá pessoal então galerinha chegando aqui dentro do barco vocês vão entrar e vim diretamente aqui no salão principal onde tem as duas escadas ele fica aqui embaixo galera aqui ó nessa localidade embaixo da escada onde eu tô vocês vão entrar no barco só seguir reto ele fica embaixo da escada essa é a segunda localização bora pra terceira lá na ilha quente e frio pessoal então galera chegando aqui na ilha quente e frio ó o vendedor de haki fica em cima aqui do prédio onde fica o almirante fumaça que é o boy galera aí onde eu tô ele fica aí mesmo ó tem até um baúzinho aqui do outro lado deixa eu pegar esse baú né vocês viram a localização de frente pra fábrica onde o chefe fica aí embaixo ali em cima vou ver se o chefe tá aqui opa bora cacetar esse merda que é então galera matando o chefe um vamos pra outro lugar onde o vendedor spawna a gente vai lá pra aquela ilha onde tem uma cabeça assim com chifre como se fosse uma caveira na frente pessoal vamos se direcionar pra lá agora que fica mais perto aqui da ilha quente e frio galera chegando aqui na ilha esquecido aí o nome apareceu ó o vendedor de haki fica aqui ó você chegou fica aí em cima dessa pedra dessa montanha bem mesmo onde eu tô ele spawna bem aí ó nesse local do lado da cabeça aí com chifre só aí você está comprando aí dele se achar ele aí nessa localidade né agora pessoal a gente vai ali pra pra aquela ilha de gelo ali eu esqueço o nome dela mas vamos pra lá que o vendedor de haki vai tá ali naquela localidade então galerinha chegando aqui na montanha nevada no porto mesmo ó o vendedor de haki está aí viu do lado dos npc bora comprar com ele aqui um haki falar com ele vamos comprar vamos ver 1500 mas eu já tenho essa cor então não tem assim complicação você chegou na ilha onde vende os barcos ele fica aí do lado vamos aí pra última ilha galerinha então galera nesse percurso que eu fiz a último lugar onde eu vou mostrar esse palma é aqui no castelo de gelo ó vocês vão chegar bem na entrada do castelo ó tem um budinho ali vamos ligar pra ele não vocês sobem aqui ó tá vendo o vendedor de haki fica aqui nessa localidade pessoal vocês chegam aí bem na entrada do castelo e só é subir aí nesse muro que ele vai tá aí então galera essa aí foram todas as localizações aí aonde o vendedor spawna pra você está comprando né infelizmente aí o meu eu tô indo atrás dos haki lendário eu só tenho um né mas eu tô com azar não consigo encontrar mas vocês viram a localização e vamos dar uma força aqui pra esse cara vamos ver o que que ele tá fazendo humm ele tá batendo aqui no chefe será que eu ajudo vamos ajudar ele aqui galera vixi ele é fraco pessoal peraí vamos ver vamos bater aqui no chefe pra deixar só aí um pouquinho de sangue pra ele bater e finalizar o boys aí pra ele ganhar essa recompensa e ganhar os itens vai lá meu chefe bate 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 vixi maria pessoal morreu então galerinha é isso aí se você não for inscrito no canal se inscreva aí deixe seu like beleza pra tá ajudando aí o canal a crescer que eu vou tá trazendo conteúdo de qualidade mas antes aqui eu vou ajudar aqui o budinho a matar o boys aqui pessoal pra ver se ele consegue ganhar aí eu pegar a rengoku aqui no castelo valeu mas antes aqui eu vou te dar um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho de sangue pra ver se ele tá fazendo um pouquinho 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 pra ver se ele tá fazendo um